. 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 Não, 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 Shelby, não Sai, 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 sai Não, não, sai Sai, 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 sai Sai, sai Sai Sai, sai Nina, sai Sai Ei, fazendeiro Daí, de boa Bora Não, aí não Fala pessoal, beleza gente E aí pessoal, tamo aí na lida Com a companheirada aí Não, pra lá, pra lá Pra fora É pra fora É pra fora Não Não, pode soltar mesmo, pra fora Porque daí os meus nem soltam pra dentro Não, tamo fazendo já Tamo aí, tamo aí gente Tamo aí pessoal, tamo na lida Com a companheirada aqui E iniciamos aqui uma Não, mas e aqui Como é que vai fazer aqui, Tota Vamos ter que Fica aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó A porteirinha aqui, ó Ali, ó Vou pegar aqui esse aqui, ó Aquele ali, ó Fica aqui, ó Tamo aí com os companheiros aqui Vamos Dar sequência aqui num vídeo aqui Mostrando a boiada Do nosso amigo Nosso companheiro de Uxará Isso é doido, cara Eles vão vir em mim aqui, ó Ah, não Já saiu pra lá Sai na vacada aí, gente Sai na vacada, dono Vem cá, volta, volta Vem Ó a cachorrada aqui Os companheiros Tudo, ó Hoje tá todo mundo prevenido aqui, ó Preparado Nosso companheiro Aqui tem, ó Ó isso aqui, gente, ó Vem cá, vem Ó o olho dessa cachorrinha aqui, pessoal Essa aqui, ó É parceira É parceira da Da Laila Parceira da Laila Olha lá a boiada entrando aí, ó Larissa Como que é o nome dela? Larissa Larissa? Lé 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 Ah, o nome dessa aqui é Lé Bonita cachorrinha Olha o marrocaulho, ó Olha o marrocaulho, ó Tourão Vamos gravar aqui a Lida com os companheiros Vamos pegar um pouco da Lida deles Mostrando a boiada do nosso amigo aí, beleza? Para Posso no canal do YouTube pra gostar? Aí, ó Aí tá o nosso xará Só falta a terra pra nós Fazendeiro Fazendeiro, hein? Um pouquinho de fé e saúde e amizade Nesse tema E bastante saúde Olha a boiada do homem ali, ó Olha lá Avacada top Avacada bonita Estão fazendo Fazendo os procedimentos aqui, ó Já saiu um tanto E tem mais um tanto aqui Tem a groseração do nosso amigo Totinha Não é Totinha Hipólito Hipólito, ele não gosta que fale Totinha Ele quer que fale Totinha mais É Hipólito agora É Hipólito Olha aí Avacada dessa aí pode botar na Na Avacada top Pode botar no rodeio Para quem que você vai mandar o vídeo lá, ô Vai para o nosso amigo lá do Taquari Nerezinho Mandando lá para ele Adilson Rafael Odair Andrezinho Para todos os meus amigos lá Um abraço Para aqueles Falar o nome inteiro Eu não consigo Não lembra na hora, né? Não lembro na hora Os companheirados Companheirada seu lá É Na barragem também ali vai, pô Cadeus Vardão Para Natal Vai para todos eles ali É isso aí Bastante gente ali Para o velho Neninho Para o Davizinho Eita que é uma galera, hein Aí sim Tem muitos também Que ainda se quebraram no pau ali Mas já asservaram É isso aí Gente Ô O que que é? Vai ficar Ó Tem algum aí, ó Aí, ó Tem alguns nossos também, gente Misturado aqui, ó Esse que é o boizinho A novilha Só dois Ah Vou aplicar um medicamento nessa aqui, ó Bate um Desce aí Daí eu Eu Não, pera aí Que eu vou pegar o meu Pera aí Vou pegar o meu ali Daí eu tenho a seringa ali Olha o tourão do homem, ó Tá, cara, não dá nada Porque no meu pedido então Não, eu tenho ali Daí eu uso a minha seringa ali Que daí se não vai faltar medicamento Aí também Beleza? Vou lá Vamos fazer os procedimentos aí, gente Tem mais nenhuma Só duas minhas aqui E tá saindo a boiada aí, gente Eu não tava conseguindo gravar muito aqui Ah, era pra nós fazer o vídeo Da boiada saindo Mas Tá Apertado pra nós fazer o vídeo aqui Cuidando da Lida aí E fazer o vídeo fica um pouco complicado Mas vamos tentando aí Gravar o que a gente consegue Pro Nosso companheiro ali Mostrando a boiada Do nosso amigo ali Estamos separando as nossas aqui, ó Nossa aqui que tem aqui É pouquinho No meio do rebanho E a gente vai separar hoje As nossas Que tá junto Misturado com O gado dele E separar o tourão ali também Que tá ali, ó Vamos ver aqui Como é que tá aqui o procedimento Seu ali que tá na vacina Três Três aqui dentro Estamos conferindo A vacada aqui do homem Estamos gravando Pra poder conferir Contar a vacada É Uma de brinco Essa aí é chique Olha aí a de brinco ali, ó Tá grande a novinha Veio pequena pra cá Olha o tamanho que tá Essa aí era menorzinha Que a gente trouxe Você fez bem, né? Ele tava mojado já Será? Será que essa aí Já tá prinha já? Pode demorar um pouco a pedreira Será que ela já tá prinha? Tá prinha É novinha essa aí Ela veio pequenininha pra cá Veio pequena Já tá craudinha Quatro Que veio lá da dona Zezinha Já tá... Não, três Já tá de bezerro Olha os bezerrinhos também, ó Bezerradinho Bezerradinho Tudo filho daquele tourão Que saiu ali na frente E tem mais aqui, gente Ó, mais uma boiada do homem aqui ainda Tem mais boi aqui ainda, ó A boiada aí, ó Boi, bezerro, novilha Tem de tudo aí Seu hipólito tem a manchadinha ali, ó Essa amareladinha É, ó Ó o tourão lá, ó Nosso tourão lá, gente O tourão tá ali Hoje a gente vai tá separando o touro O tourão tá feio, tá feio, feio Muito feio tá o tourão Ficou... Ficou muito tempo aí sem a gente Conseguir trazer ele no curral, né A última vez que eu trouxe Eu tive fazendo medicamento nele Mas já faz mais de um mês já Aí tá bem feinho, bichinho Aqui a gente já conseguiu separar duas Das minhas Essa novilhinha aqui, ó Novilhinha aqui é filha de uma... De uma vaca do Nelsinho Não quer avançar em mim não, né É... Filha daquela vaquinha que foi vendida Agora há pouco tempo Aquela baixinha lá A gente negociou com uma pessoa que tava de ameia Com o Nelsinho, né E tem uma irmã dessa novilha aqui, ó Ela é pequena, é velhinha já essa novilha aí Tá com... Já tá com três anos já essa novilha aí, ó Mas... É bem miúda ela, bem pequena E aquele boizinho lá é filho da... É filho da chorona Olha como ele tá feinho também, ó É a vaca do Nelsinho, tudo tem nome Tudo tem nome Tem a chorona, tem a matilda, tem a mochinha Espera ele ganhar o laço, a cabeça Tudo tem nome Tem que passar de trás, né Pra ficar aí não Não é pequeno Quer deixar pra cá, é? Essa mão bichada é bom ficar pra cá, é? É bom deixar no pequeno aí, né Deixa junto com as minhas ali Vamos deixar outro Nelsinho Deixa o boizinho que ela machucada É o machucado e aquela... Aquela fidei tudo daí, né Uma burrada aí, ó A gente tá descendo hoje, pessoal, com a tropa Olha a minha tropa aqui, ó Vou mostrar aqui pros companheiros a tropa aqui também Aqui tamo com o segredo Tamo com o segredo aqui A Sabrina E a Zoe Porque hoje a gente vai ir lá pra vila Buscar a família também Já tamo aproveitando pra ir Buscar a criançada lá, buscar a família Pra ir pro sítio Aproveitando aqui a lida, né Hoje Aproveitando Lidar com a boiada aqui Aproveitando que o companheiro veio Pra lidar com os... Vai sair a minha, vai sair a minha, vai sair Opa Deixa eu cuidar aqui Beleza Sai, Nina 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 Nina, não Se pegaram Se pegaram Nina, não 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 Sai, sai Nina Vai deitar, vai Opa Nina, não Essa aqui tá com uma bicheirinha na mão ali Vai ficar pra cá Boiada tava precisando de uma... De um cuidado aí já, né? Muita capoeirada Saiu aí já as outras? Aqui na frente que eu... Não As que você soltou Saiu já? Saiu Ah tá, quantas? Saiu duas, né? Duas Beleza, gente E é isso aí Vamos pra lida, pessoal Vamos abrir, gente Mais uma... Uma leva aí Mais um lotinho saindo Mais um lotinho saindo aí Aê Aê É Olha lá Foi duas minhas ali, ó Foi Ura, mano Fechou? Fechou? Vou aplicar um... E vou ver aqui nessa aqui, ó Nessa aqui, ó Tem duas... Duas aqui Beleza Esse é atentado Esse boi ele pula, né? Ele se pula Olha E até caiu o bichinho Pode deixar sair pra frente Essa é a minha Ah Pra cá, pra cá Isso, pra esse lado mesmo Ah, tá amarrado ali Deitou, bichinho, aqui, ó E vamos pra lida, gente Hoje a lida é bruta, é Saiu Beleza Aí, fechou Fechou Beleza Beleza Agora tira a correnta, ó Pegar no rio Não, essa aí eu já apliquei, já Opa Fechar aquilo Essa vai... Essa vai... Fechou Fechou, fechou Tinha um atu ali Tava solto Vai pra lá É pra frente agora É Pra baixo Vai 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 A vaca, mano Essa é aquela que é parecida com a minha, né? Parece que é a irmã Parece que a irmã Parece que é a irmã da... Parece que é a irmã daquela ali, né? Daquela... Saiu quatro, três novilha aqui. Três, três novilha e um boizinho. Beleza. Juntar tudo ali dentro agora? É. Cachorra do estresse. O gado tá... Cachorra, mano. Aí, ó. Aí, ó. Enxeradinha. Tem uma minha aqui. Mas vamos separar para cá. Olha lá. Virou a minha ali, ó. Para trás. Vai vacinar alguma aqui, Gauchinho? Nenhuma? Só vacina o récord e tirar o envio. Tem que passar o lá. Mais uma saindo para cá. Dessa aqui. Ó, marcando aqui, ó. Vixinha, dá uma pegada aqui na minha câmera aqui, hein? Vixe, é bruto, gente. Aqui o sistema é bruto mesmo, mano. Olha lá. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Quase... Quase... Quase separada, boiado. Descer feito bolinho, né, Gauchinho? E os homens estão animados, né? Eu vou buscar milho verde na roça. Lá no arto, ó. Lá no arto, lá. Vamos buscar um milho verde ainda. E procurar mais umas vacas que estão alongadas ainda, né, Gauchinho? Procurar mais umas vacas que estão alongadas. Já dói ser, ó. Quanto tempo que não vinha no curral? Esse aqui, ó, Gauchinho? Uns... Uns oito meses. Uns seis, oito meses, né? É. Piora, mano. Teve de pegar no mato lá mesmo, né? Na unha. Quanto nem entra no poço. Quando eu cheguei, os homens já tinham pegado o boizinho já. Pegaram aí. Pegaram com a cachorrada. E fizeram o procedimento lá mesmo. E não vinha pro curral toda vez. Tinha se alongado na capoeira, né? Tava feio, bichinho. Medicou ele lá já, né? Tudo, né? Foi. Ah, então já tá... Já tá ok. Já saiu mais um lote pra baixo ali, gente. O boizão aqui, ó. O boizão vai primeiro já, ó. A gente já solta ele. Ele já vai, já, ó. Fechou, 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 fechou. Beleza. Aí, agora vamo... Vamo vacinar, viu? Vamo... Vamo vacinar, vacinar. Pera aí. Já vamo vacinar o tourão aqui e liberar ele pra frente aqui agora junto com as novilhas. Saiu, já é. Tá aí, ô bichão. Tá? Ivomecado. Tá feito medicamento agora. Agora acho que limpa. Agora acho que resolve. Vamos ver se resolve a situação do bicho aí. Coloquei um Dectomax no couro dele. Ele não resolveu muito não. Mas também já faz mais de 30 dias, né? Dectomax é no máximo 30 dias, então... É... Por isso que eu prefiro o Ivomec, né? Ivomec... Ivomec Gold, né? O outro 1% não vale nada. Isso aí não resolve nada. Agora esse 3% aí... É top. Resolve a situação. Aqui tem mais uma... Mais uma nossa aqui. No meio. Acho que a minha já foi lá no meio. Tá bom? Beleza. Vamos ver ali agora. Tem que amarrar. Tá amarrando toda hora. A cabeça daqui vai ficar pra cá. Esse aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse não, né? Não, esse aí acho que... Esse é o teu, né? O teu boizinho, acho. Não virou a tona aqui, ó. Nossa. Não tem que... Essa aqui eu não vi se tava... Tava precisando de medicamento, cara. Esse que tá feito aqui. Vai assinar ele, né? Uhum. Eu vou dar uma ajeita nessa... Essa porta aqui, que senão não... Vai escapar o boi aqui. Deu certo? Deu certo? Mais um dos nossos aqui. Tem umas do nosso companheiro aqui, que vai ficar aqui pra... O cuidado, vai ficar aqui na parte do piquete. E agora tá acabando, já tá finalizando aqui, ó. Falta só um lotinho aqui agora. É o burro. É esperto, rapaz, ó. Tá até aparecendo um segredo, lembra, bichão? Hã? É. Esse aqui vai fazer um lote pra vender, ó, gauchinho? Esse é o lote que vai pra uma barragem. É. Nosso pai delas, hein? Esse que passamos no troco lá por aí. Fazer uma paga. Fazer um cascai. Fazer um barrago. Pra morar pra vocês morar mais perto de Jesus Cristo. Passar no cobre, como diz o ditado. Fazer um barrago, como diz a turma. Fazer um bom ver no latinho descendo, né, bolinha. Olha só top, ó. Ó, um, dois, três, cinco, sete aqui. Aí, ó. Só os teus companheiros lá, já vê o vídeo lá, já negocia com você, ó. Já encontrado. Olha aí, ó. Esse padrãozinho. Vai tudo isso daí, ó. É. Vai tudo, ó. Tem os bezerrinhos, né, que tá mamando ainda. É, mamando. Isso aí não vai, né? Doido que não vai. Vai só daquele padrãozinho, né? Vai. As maiores, né? Lá um boizinho também. O boizinho já tá desmamado, já. O boizinho não tá ainda, mamando. Vai não. Que lá vai pro seu ali, seu turco. Vai sair umas par delas ali, né? Sai umas par delas ali, já, né? Também. Tá, vai tudo pra lá. Boa, né? A Uda tem já, né? Hum. Vai tudo, hein? Vai um lote o quê? Vai fazer um lote de umas vinte aí, trinta? Vinte e duas. Três vaca manso vai junto também. É. A zaca lá também vai embora. Aí, ó. Aquela vacuna lá. Tá negociando, Nítio. Tá negociando a boiada aí, ó. Tá pra venda, né? O homem tá pra negócio. É branco ainda. Aí, ó. Não tem defeito. É isso aí. Top. Tudo branco. Tudo branquinho, tudo... Isso aqui tá mais fragilinho que morreu a mãe dela. É, isso aí que perdeu a mãe, né? Verdade. Ah, é aquela que quebrou a mão, né? Quebrou a mão, né? Aquela aí. Ó o caroço. Vamos encontrar gente, diabo de braba. Isso é. É a mãe dela. Sumiu. Sumiu, né? Vai atrás daquelas outras ainda que tá alongada no mato. Vou passar de morro com o mato. Eu vou passar de morro com o mato. Eu vou passar de morro com o morro. Eu do céu. Tem mais nada que o cascavel daquela. Deus livre. A onça também nesses morros aí. A onça é o cachorro. A policial pega. A cachorrada aí, né? Já embola com a onça. Ah, esse daí é só pela cor dos olhos dele. A onça fica certo. Ontem a Layla, aquela que você me deu lá. Aquela cachorrinha que você me deu. Me embolou com o lagarto lá. Acabou com o lagarto. Oh, heróis e grandes. Já fez um servição. Tava comendo ovo lá. Fez um servição lá, bichinho. Tem nada aqui? Ah, saiu lá já. É isso aí, hein galera? Pera aí. 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 Tá ali ó. Entrou tudo. Achearadinha ó. Grande aqui, que tem maior. Tem três. Duas maiores zonas. Com uma menorzinha lá Aquela ali veio do Ari, né? Aquela outra lá Tá com a maca do seu Ari ali Olha, ó Esse aí tem que aplicar o medicamento, ó Tá feinho Deserradinho aí, o certo é aplicar tudo, né? Medicamento Burrão do seu Ari aí É, o bicho é bruto, né? Não derruba o senhor não, seu Ari? Eu vi aqui um pouco o bicho Tá gordinho, bicho, tá aí, ó Parece o segredo, mas não é, gente Beleza, aham Parece o segredo Igualzinho o segredo, ó Acho que todo burro preto, acho que ele é Não é preto, ele é castanho, né? Cor de castanho Meio castanho Meio marrom É meio, acho que todo burro dessa cor Acho que ele é bem agitadão, ó Bem igualzinho o segredo, cara Dá até pra confundir De longe confunde O segredão tá lá, ó Tá lá fora, lá O segredão vem no Vem que vem no endo, ó Vem que vem nele É, o boi jabuticaba É, o boi jabuticaba É, vira jabuticaba, né? E do meu chaleiro também Não fica pra trás também Ah, aquele ali é o touro, né? O touro tá virado numa fruteira O touro tá virado numa fruteira Traca vacona pra aquela vacona Não é ligeira ela E aí, mansinha Mancinho, velho é mansinha Mansinha Me dá não, velho Tá em promoção ainda É, né? Quisinha pegar o jabuticaba Pegamos o jabuticaba, né? Vai, vai, vai Vai, vai Marqueiro não ter passado um Ah, touro, velho Tô sem nada na mão, aí Vai, vai, vai Dá na cara dele Que senão ele vai no ser, cara Dá na cara dele Que senão ele vai no ser Ah lá, cachorrada levou Pronto, pronto Pronto, chega Chega, chega, chega Pronto, deu Pra cachorrada não tem bicho bravo não, é? Eles vão, mano Chega Pirata Ei Ei Chega, chega Vem E é isso aí, gente Agora a gente separou aqui a Os que a gente vai soltar pra cá É Soltamos aqui pro lado do Do curral aqui E agora eu vou subir o morro Buscar as vacas de bezerro Que tá aí no morro Vamos buscar as vaquinhas de bezerro Trazer pra baixo também Pra ver como é que tá os bezerros Não vi os bezerrinhos É Depois do Do Natal aí É Fazer o fogo passar Um milho verde em dois Fazer o fogo, hein É As vacas estão Acredito Nesse morro aqui Deve tá perto aí Fácil Não perto Mas deve tá mais fácil aí Eu vi alguns Tomara que todas elas Estejam nesse morro, né? E a gente vai subir ali agora Eu vou subir lá E vou trazer elas pra baixo Vamos colocar no curral aqui Pra ver como é que tá E vamos colocar um salzinho No coxo aí daqui a pouco Beleza, gente? Põe aí até o final, beleza? Que tamo na lida aí Hoje a lida aqui A bruta Com os amigos aí Com os companheiros, né? Lida aí tá Tá bruta Com os companheiros E com a cachorrada Aqui, ó Essa aqui é a parceira Da Layla, gente, ó Vamos mostrar o olho dela Aqui pro pessoal ver Olha que olho bonito Que ela tem É olho branco, ó Bem branco O olhinho dela Engraçado Vou até virar a imagem Pra mostrar melhor Que o olho dessa cachorrinha Aqui, ó Olha só o olho dela aí Como é que é Engraçado O olho branco O pessoal já tinha visto aí Com certeza É meio comum, né? Um pouco Não é tão comum Mas é Com os cachorros Tem mais chance De ter o olho Dessa cor aí Enxerga bem A cor do olho dela mesmo Natural assim Bora lá então Vamos continuando aí Na lida Beleza? E vamos subir o morro Turma Vamos subir o morro Olha o seu arinho Olha o seu arinho Pois é, é forte Não, eu toquei por aqui mesmo Vamos, Toto Tem que esperar o Toto lá O Toto está vindo Oi, Paulo Você foi baixo o carrega Qualquer coisa Vai Vai, mano Vai Vem que sai a bosta A Toto fica melhor Eu tinha que armazenar Pra mim é bem tranquilo Em casa A gente está se crescendo Olha lá Tem mil reais E vamos subindo Vamos subindo Com a galera Subindo do morro Os tropeiros hoje O gauchinho vai Vai dar uma olhada E ver se acham As vacas alongadas Que estão lá Pro outro lado do morro Pros vizinhos Vai ver se acham Vamos ver se essas vacas Estão alongadas mesmo Ou se elas partiram Daí Pra algum lugar Firmou, né Vamos subindo Vamos subindo do morro Até eu estou suado aqui Imagina os burros Então Imagina só Vamos que vamos, gente Meu chapéu Deu uma amassada Peguei uma bezerra Na unha Juntei Vestindo a unha Com o chapéu na mão Amassou tudo Meu chapéu Como é que virou Desbeiçou tudo Ficou feio o negócio Mas pegamos Pegamos, pegamos Bora lá Esse tipo de vida A Globo Não mostra Qual o outro segredão Qual que é o nome Do burrão Senhor O nome dele Tem nome Neguinho Ah, não tinha nome Não, é Neguinho Ah Os meus Tudo tem nome Ah, o Joãozinho Ah Tá Aí o pelo do bicho Tá brilhando Tá Aí galera Tá Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos subindo do morro, gente. Que a turma, ó. Segredão aí, ó. Tá suado já, o bichão. Segredão. A gente tá dando um suador nele pra ver se ele... Pra ver se ele dá uma acalmada, né? É uma suada boa aí já. Ó o Totinha vindo lá com a mulinha dele lá puxando. Mulinha cansou já. Tá puxando. Tá quase carregando a mulinha nas costas, coitado. Mas tá indo aí, ó. Ó o outro tá puxando o cavalo, tá aí. Levado nas costas, gauchinho. Ó, descansado, né? Tá certo. É. Cachorrada aí acompanhando. E vamos subindo do morro, hein? E o segredo é a gente vai subir montado mesmo. Porque é pra ele... É pra ele sentir mesmo. É pra ele sentir mesmo a pressão aqui. Porque o bicho fica muito... Muito tempo sem uso. E aí ele faz fiasco, né? Faz barda com a gente. Bate a cara da gente na árvore. Então a gente tem que usar mais pra ele perder essas bardinhas aí. De querer bater a cara da gente nas árvores aí, né? Vamos que vamos. Vamos subindo no morrão, olha. E aí vai ter que chinchar a mulinha do Totinha lá. Olha lá. Olha lá. Vai ter que chinchar, eu acho. Esse ori só dá isada. Ó a cachorrada aí. A Nina, a Laila, o Shelby e a cachorrada do homem aí, junto. Hoje estamos numa galera aí. Uns tropeiros, né? Subindo do morro. E aqui é morro mesmo, mesmo, gente. Morro, morro mesmo. Não é brincadeira, não. É morro de verdade. Não é qualquer coisa, não. Vamos embora. Pronto, tá gravando. Pode narrar aí, Galvão. Olha aí, rapaziada. Aí, ó. O rapaz aí é forte no gado. Só tem top no via aí. Tudo branca. Boibão. Algado. O seu Gil, sué. Dinheiro pro homem é mato. Demoia. Dinheiro nós não temos mais. Dinheiro que nem capim de moeio. Olha o gruserá que ele quer vender aí, ó. Esse é o puro. Esse é o top. Simba o churrasco. O garuchinho é o cameraman agora? Esse é o cara forte. Ó o bezerrado homem aí, ó. Olha só o... Esse é o coi de primeira. Ó o bezerrado. Ó o bezerrado homem, ó. E estamos vendendo. Top. Chegar o perto aí, mas... É, só coi de primeira, ó. Ó o vaca do homem, ó. Ó. Parei indo. Parei indo. É forte. Ó o tourão lá, o outro tourão, ó. Tá aí, bicho alhado. Ó o barulho lá pra frente. Como é que é o nerfinho, o senhor? Aqui, olha lá. O nerfinho, como é que é? Aqui, ó. Olha o vaca do nerfinho ali, ó. Isso aqui, ó. Dá vende também, ele. Dá vende também. Tá bom. Dá pra vende também. Já vendemos. Ó, aquela ali é a fia dela, ó. Já vendemos com a fia já. Olha lá. Esse pau com a fia. Olha lá. Miserrinha dela aí. Hã? É isso aí, gente. Finalizando aí, ó. Finalizando a lida aí, caboiada. Finalizando. Olha o touro do bichão. A lida com o nosso companheiro. Olha o tourão aí, ó. Bichão bruxo. Pode abrir? Pode abrir e fazer um vídeo aqui, lá. Vou quebrar a porteira ali, pesado. Beleza? Vamos soltar, vamos soltar ele. Né? Abra o portão, ó. Colocar lá dentro, lá? É. Vamos dar finalizando. E é isso aí, gente. Finalizando aqui a lida. E agora deixou uma vaca minha lá dentro com o Bernardo? Dá pra ser, né? Dá pra ser, daí nós soltamos os meus. Vamos ter que tirar o bruguento a minha e aquela tua ali, ó. Daí eu solto os meus e... Junto com esses daqui, né? Será que conseguimos separar aqui? Será que conseguimos separar eles aqui mesmo? Vamos. E é isso aí, gente. Tá aí a boiata. E é isso aí, turma. Finalizando aqui a nossa lida de hoje. Quase seis horas já. Graças a Deus deu tudo certo. Reunimos todo o rebanho aí. Só os que o nosso companheiro foi procurar lá no morro, pro outro lado de lá. Não encontrou, não. Acho que duas ou três vacas dele. Faz tempo já que pode ser que tenha passado pra lá. E ele não conseguiu encontrar, não. Tá, bichadinha. O tuquinha tentada. E é isso, gente. Vamos finalizando por aqui. Agora a gente vai guardar o restante do sol que tem ali. E vamos descer pra vila. Vê lá, buscar lá a família, né? Beleza? Espero que os amigos tenham gostado desse vídeo. Espero que os amigos tenham chegado até aqui no final do vídeo, beleza? Valeu, valeu, gente. Pegando contra a claridade, fica escura a imagem, né? Valeu, gente. Abraço. Até o próximo vídeo, gente. Valeu.